Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim, eu venho aqui trazer novidades pra vocês. Olha só, gente, eu vim trazer mais uma fabricante, certo? Aqui de Santa Cruz de Capibari, Pernambuco. Ela é fabricante e fornecedoras de teixantes feminina. Essas linhas teixantes ficam no valor de R$12,00 apenas, certo? Malha fio 30.1, 100% algodão, ótimo acabamento, linhas estampas, mais de 40 cores. Isso você pode escolher através do cartálogo do distribuidor, certo? O pedido é acima de 10 peças, ela envia por correios, excursões, saindo do modo 100 Santa Cruz, certo? E o Parque das Feiras em Toritama também, ela faz entrega nas excursões que saem do Parque das Feiras em Toritama também. Eu vou deixar aqui zap de venda e vou deixar na descrição também o link do grupo, caso vocês queiram participar do grupo, certo? A zap para contar é 819-8907-4514. Esses são os zap de venda. Não perde tempo, gente, porque está muito linda as teixantes, custando apenas R$12,00, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boas compras. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Já se inscreve se não for inscrito. Ativa o sininho para sempre estar por dentro das novidades aqui que eu estou postando diretamente dos fabricantes. Ativa o sininho para sempre estar por dentro das novidades aqui que eu estou postando 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 aqui que eu Tchau, tchau.